Música Aqui em Itaverava descobrimos um condomínio bem diferente que vocês vão adorar. No distrito de Monsenhor Isidro, a poucos quilômetros do centro da cidade, perto de muitos outros lugares importantes. O condomínio, o canto do riacho. E quem vai explicar tudo pra gente é o Evandro. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Olha só, gente. É esse visual aqui atrás, o do condomínio. Muito legal. E eu queria que você começasse falando pra gente dos diferenciais que você tem aqui pra convencer quem tá assistindo a gente de comprar. Toledo, o principal diferencial nosso aqui é que nós estamos próximos de uma região. Nós estamos próximos a Ouro Preto, 50 quilômetros. Nós estamos a 37 de Congonhas. Nós estamos próximos a Lavras Novas, Santana dos Montes. Ou seja, nós estamos numa região que é a região mais mineira de Minas Gerais. Aqui tá pertinho também de Ouro Branco e Conselheiro Lafayette, onde a gente tem uma audiência incrível. Ah, certamente. Nós estamos a 20 quilômetros de Lafayette, 14 de Ouro Branco. Ou seja, nós estamos assim numa região maravilhosa, que é a região que fala mais de Minas Gerais. Aqui então, quem tá assistindo, interessou se comprar aqui, além de ter Monsenhor Isidro, que é uma cidadezinha do interior deliciosa. É uma cidade bucólica, são mil habitantes. É um pessoal super tranquilo, uma região muito boa. Então a pessoa pode morar aqui no condomínio, ou ter uma casa aqui no condomínio. E tá próximo de uma cidade que ainda você compra na caderneta. É uma região assim de pessoas, ainda que a confiança ainda fala muito alto. Isso é legal, nós da Aviação Cipó adoramos esse aconchego, né? Esse carinho mineiro. E aqui, gente, é uma cidadezinha do interior. É muito tranquilo. E a quantos metros de altitude que tá? Nós estamos a 1.070 metros de altitude. É uma região ainda de clima de montanha, né? É frio o ano inteiro. Mesmo no calor, você dorme de cobertor. Então é uma região assim muito... Que a gente ainda vem pra cá, ainda sente aquele frio lá de quando a gente era mais novo aqui em Minas. Legal. E aqui ainda tem outro detalhezinho maravilhoso, que é o canto do riacho, né? Ah, certamente. O nosso condomínio, nós temos um riacho que corta todo o condomínio. Nós temos muita água. E o riacho canta mesmo? Canta. Canta e canta alto o ano inteiro. É muita água. Nós temos várias nascentes Toledo aqui, dentro do condomínio. E aquele barulhinho da água que vai relaxando a pessoa. Ah, vai. Vai, com certeza. A água é curativa, né? Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, que me preocupa muito. A documentação. Eu tenho amigos que compraram, às vezes, algum terreno em loteamento e não conseguiu passar pro nome dele. Quem comprar aqui, já passa pro nome dele imediatamente? Toledo, esse talvez é o nosso diferencial mais importante em relação à região. Porque nós temos matrícula e registro de cada lote, toda a área ambiental, licença ambiental, a lei que criou o condomínio fechado. Então, aqui não é um bairro, é um condomínio. Não, é um loteamento fechado. É um condomínio fechado. Então, o nosso cliente que vier pra cá, ele vem pra cá e recebe escritura e registro. Já tem a convenção de condomínio? Já tem a convenção de condomínio registrada no cartório de Lafayette. Então, a nossa documentação tá 100% ok. Não são muitos lotes, não. Então, quem tá assistindo tem que vir logo. Tem que vir. A hora é agora. A oportunidade de comprar um lote num condomínio fechado, com uma natureza exuberante e próximo de uma região muito maravilhosa.